Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. A polícia prendeu na noite desta quarta-feira um homem de 48 anos em São Gabriel da Cachoeira por estuprar o próprio sobrinho, um adolescente de 13 anos de idade. E a polícia também prendeu um homem aqui na capital que fabricava e comercializava produtos de limpeza ilegais. Os consumidores que compraram os produtos denunciaram e ele acabou sendo preso no bairro Santa Eteovina. E em novo boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas registra agora 1.236 casos confirmados de Covid-19. Desse total, 1.215 casos foram confirmados por testes rápidos. Eu sou Ceiba Monique do Portal Norte de Notícias.